Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus o Jesus! O Jesus? Eu não posso te dizer que eu não vou te dizer que é eu dai que eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu não vou te dizer eu não sei que eu não vou te dizer perguntar a profound Amém. 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 Muito obrigado, Jesus. Com a tua bênção O mais se me abriu Eu te amo 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 Amém. 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 Exercita-me 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 Tchau, tchau!